O modo de vida dos egípcios O modo de vida dos egípcios moravam em zonas rurais, portanto aldeias com casas feitas de adobe, gila, o telhado era geralmente plano e havia lá um terraço, portanto eram casas diferentes daquilo que nós hoje costumamos fazer. As cidades no Antigo Egipto eram bastante raras, podemos destacar algumas, como Méfis, como Tebas, atualmente, que ainda existe, atualmente chama-se Luxor, portanto, mas as cidades eram raras. A maioria dos egípcios vivia mesmo em zonas rurais, sempre à volta do Nilo, como nós também fomos apercebendo ao longo de todas estas aulas. Na forma como os egípcios vestiam, podemos dizer que os egípcios eram muito vaidosos. O vestuário deles era geralmente feito de linho, portanto o material mais utilizado era o linho. Nós falámos disto quando falámos dos materiais que eles produziam na agricultura. Também utilizavam lã, embora raramente, porque a lã, para os antigos egípcios, era considerada algo impuro. A cor era quase sempre o branco, a maioria dos vestuários egípcios eram brancos e nós, aliás, temos visto isto ao longo das imagens que foram passando. O cabelo também era muito bem adornado, portanto, as mulheres penteavam muito bem. No caso das mais ricas, algumas utilizavam perucas. A mesma coisa para os homens. O cabelo era muito bem penteado e, muitas vezes, adornado com joias. No caso das pessoas mais ricas, tornado com joias, com contas, com flores. Quanto ao vestuário propriamente dito, os homens vestiam geralmente um saióte preso na cintura por um cordão ou um cinto. Noutros casos, utilizavam túnicas. As mulheres, como também temos visto, utilizavam vestidos muito justos, presos aos ombros por alças. Quanto à forma de calçar, os egípcios andavam maioritariamente descalços. Era mesmo a sua forma de estar. E, por irónia que pareça, calçavam-se, sobretudo, para dar entrada nos edifícios. No exterior, na rua, andavam quase sempre descalços. O tipo de calçado, quando havia, eram sandálias de papiro, ráfia ou junco. As mulheres também se maquiavam. Portanto, a maquilhagem, um produto chamado col, que era muito usado na maquilhagem egípcia. Portanto, as mulheres davam muita importância à maquilhagem. E vamos falar também de algumas invenções egípcias. Portanto, os egípcios foram pioneiros na descoberta ou invenção de alguns objetos que nós ainda hoje utilizamos. Nomeadamente, o arado, que foi uma invenção egípcia. A serra de metal. Um objeto que nós chamamos verruma de aço. Um objeto feito para perfurar a madeira. Também foi usado pela primeira vez no Império Egípcio. O próprio vidro. O vidro foi utilizado pela primeira vez pelos egípcios. Como tal, o espelho também. A balança. E nós até reparamos que, quando falamos do tribunal de Osíris, aquela parte onde as almas estavam a ser pesadas. Portanto, a balança era já um objeto do dia-a-dia dos egípcios. E o próprio barco à vela. Os egípcios foram grandes navegadores. E também atribui-se-lhe a eles a invenção do barco à vela. Ora, muito bem. Vamos, então, fazer um resumo, tal como fizemos anteriormente, acerca dos conteúdos que nós lecionamos até aqui. Portanto, em primeiro lugar, acabamos por dizer que a maioria da população egípcia habitava em meios rurais. As cidades eram muito poucas. E a maioria das pessoas habitavam, portanto, zonas rurais. Viviam da agricultura, portanto, como tal, nas tais zonas rurais. As habitações egípcias eram geralmente feitas de adobe, que é argila, portanto, e os telhados em forma de terraço. Nós, inclusivamente, vimos como eram as habitações egípcias ao longo desta exposição. O vestuário dos antigos egípcios era geralmente feito de linho. Portanto, nós vimos também que o linho era dos principais produtos que os egípcios cultivavam. E que o vestuário deles consistia, maioritariamente, feito de linho, que era quase sempre branco. E que os homens vestiam, geralmente, saiotes curtos, presos à cintura. E as mulheres vestiam de jusques com alças. Uns e outros andavam quase sempre descalços. Portanto, a maioria da vida quotidiana dos egípcios era praticamente feita sem sapatos. E quando os havia, eram os tais chinelos feitos de ráfia, feitos de papiro, que nós também tínhamos visto há pouco. Para além do vestuário, os egípcios cuidavam muito bem da sua apresentação. Usavam muitos adornos, pulseiros, que estavam a andar bem decorados. E as mulheres, inclusive, já se maquilhavam. Portanto, as mulheres egípcias já cuidavam bastante da sua apresentação. Vimos também, no final deste ponto, que os egípcios foram os inventores de alguns objetos do nosso cotidiano. Tais como o arado, para a agricultura. A serra de metal. Portanto, nós passamos do neolítico para a dita história. E os egípcios aparecem-nos logo a fabricar ferramentas de metal. Nomeadamente a serra. A verruma de aço. Portanto, o tal instrumento para perfurar a madeira, que também foi inventado pelos egípcios. A balança. Outro instrumento que foi inventado pelos egípcios. E como nós vimos, com um formato muito semelhante àquelas balanças que nós ainda hoje vemos. O vidro. Também, tanto quanto sabe, foi o primeiro povo a fazer vidro. Portanto, a converter a areia em vidro. O espelho, que é derivado do vidro. Como todos sabem, o espelho é um material feito a partir do vidro. E o barco à vela. Também tínhamos visto que os egípcios foram grandes navegadores. E como tal, também inventaram o barco à vela. Tchau.